Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Soul Park, que é a fenda, que é a bunda da força, vambora mano. Fiquei um dia ou dois dias, se não me engano, sem postar essa série, peço desculpas aí a vocês, mano, eu tive muitos problemas, muitas correrias, muitas coisas para resolver. Então vamos lá, continuando aqui a nossa série, vamos dar uma olhada, preciso relembrar agora os botões aqui e tudo mais, mano. Tá, beleza, temos aqui o mapa, temos que ir aí, vai até o esconderijo do Guaxinim, então vambora mano, esconderijo dele dentro aqui da casa do Cartman. E eu devo fazer, devo não, vou fazer algumas edições, alguns cortes, quando eu for pro lado pro outro, não acontecer muita coisa, Eu vou cortar pra ficar mais dinâmico e darmos mais, é, um segmento, né, maior aqui a nossa série. Nossa, quanta louça nessa, nessa pia, maluco. Caraca, mano, tem muita louça pra ir no Cartman, não sei o que está fazendo, vamos lá. Tá, a senha é a mesma mesmo. Vai sim. Vamos colocar aqui a senha. Boa, mano. Confirmar e só vamos. Ah, você tá aí, bundão. Ser super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem, você é ruim demais, mas não consigo deixar se sentir perante você. Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança. Vem por aqui. Vou te ensinar sobre artefatos. A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiales. Tá vendo isso? É um artefato de força. Ui, 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 ui. Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade. O truque é equipar elas nos espaços de artefato. Vai lá, vou te tentar. Um spinner é um artefato de força. Estão vendo a camisa. A camisa não, né? A roupa nova que eu consegui colocar aqui nele. A roupa do Assassin's Creed, velho. Que seria mais uma série aí que vai chegar no canal ainda esse mês. Pegue seu telefone, tá? Vamos lá. Artefatos. Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo. Equipa esse para aumentar seus atributos. Tá, vamos dar uma olhada então. Aperte isso para editar. Orgulho. Só posso pegar esse? Não, tem alguns aqui, ó. Temos esse daqui. Orgulho de Mamilópolis. Apresentação que gera o Defesa do Troféu. Tá, beleza. Esse daqui, né? Foi o spinner que ele nos apresentou. Boa, giroscópio Júnior do Guaxinim. Não podemos saber mais nada, né? Ok. Para encaixar inimigos mais fortes, equipe mais artefatos. Aumente seu ranking heróico para desbloquear novos espaços de artefatos. O seu DNA está se fodindo a ele. Ui, 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 ui. Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói. E pode até criar os seus. Mas lembre-se, com grandes poderes, vem muitas gatinhas e grandes. Acho que você está pronto para enfrentar os Sextanistas. Arraigaça com eles. É, os Sextanistas ainda não conseguimos enfrentar, né? São os garotos na sexta série. E vamos dar uma olhada aqui no objetivo. Estou confundindo, né? Tira uma selfie ali, mas pode tirar. Vamos tirar e postar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no nosso objetivo. Salve o gato dos Sextanistas, tá? Então, vamos embora. Ah, eu encontrei um quadro também. Onde foi que eu encontrei aquele quadro? Bom, não lembro na casa de quem foi. Mas temos que ir lá dar para o pai do... Putz, não vou lembrar do pai de quem que era, mano. Mas é o pai de algum louco lá que temos que... É do Kai? Não, eu não vou lembrar de quem que é, mano. Mas chegando lá eu já consigo lembrar. Poderia mostrar todos os objetivos aqui, né? Será que mostra? Só mostra um objetivo ali. Vamos abrir o mapa que eu acho que tem como ver todos os objetivos. Aqui, casa do Cartman. Descubra quem está riscando o carro de range, né? Outro objetivo esse. Isso daqui é a revolta do... A revolta dos pirralhos. Vamos lá fazer esse, então. Que eu acho que é caminho para cá. Ah, é do Craig. Exatamente, é do Craig. Fale com o pai do Craig na casa dele. Então vamos aqui no gatinho. Depois já vamos direto aqui para o Craig. Vamos só seguindo aqui. O que é isso aqui? Ah, oi, novato. Você encontrou a primeira estação de viagem rápida. Procure as outras. Elas vão facilitar a sua vida. Isso é bem bom, Jimmy. Temos nossa primeira viagem rápida. Temos... Podemos viajar rápido para cá, né? Ative a estação de viagem rápida na rua principal. Já ativamos, né? Já ativamos. Está ativado já. Podemos usar... Temos que ativar mais uma para poder fazer essa ligação, né? Funciona como... Sei lá. Como teletransporte, mais ou menos. Vamos lá, então. Falar não, né? Vamos brigar com os caras ali. Joga logo uma pedra nele. Estão usando gatinho, maluco. Aqui, gatinho. Joga uma bomba. Joga mais um cara, mano. Sempre dando o primeiro golpe, é claro. Vamos lá iniciar o combate. A gente vai mesmo para cima dos cestamistas? Sem misericórdia, rapazes. Temos ajuda, boa. Temos ajuda, então isso é bom, velho. Desafio do combate. Os heróis têm vantagem heróico. Heróis e inimigos têm níveis semelhantes. E mentor, a vantagem é dos inimigos. Bom, vamos aqui no heróico mesmo, né? Ficar mais competitivo a parada. Mude a configuração desafio do combate no menu pausa. Beleza. Ficar muito difícil, podemos mudar. Problema que aqui eu não posso atacar ninguém. Tem como mudar para outro aqui? Falar que se eu mudar, eu vou perder a minha vez. Tô sentindo muita coisa agora. E uma delas é a necessidade de dar um morro em você. Não consigo fazer nada agora. Ninguém consegue fazer nada na real. Ah, o cara vai jogar uma pedrinha ali, ó. A gente precisa do seu namorado massagear isso aí. E eu esqueci de... Me proteger, agora podemos atacar. Virralho idiota com uma pipa nas costas. Ah, é, mano? Vamos dar um... Sei lá. Vamos dar um mais poderoso aqui. Rachada capitalizadora. E agora eu preciso, escudo que absorve dano. Precisa atenção, né? Eu quero um escudo que absorve dano. Tá, ele deu um escudo para nós. Ali o bloqueio de Craig permite... Que ele evite receber dano. Beleza. Pô, eu pensei que era o poder mais forte, mas não. Eu não posso fazer nada aqui também, não. Posso sim, ó. Dar a cabeçada ali. Isso que é usar a cabeça. Foi forte. Mesmo errando ali, foi um golpe forte. Detona, novato. Tá, nossa vez agora. Vambora. Vamos usar... Vamos usar esse daqui que é o melhor. Eu acho. Isso vai deixar umas marcas. O cara é forte ali, hein, mano? O cara não sentiu muita coisa, não. E demos uma vomitada ali. É a vez deles agora, ó. O cara, ele tá quase morto. Quem vou atormentar? Vai ser você! Vocês vão ver só, pialhos. O Greg vai tomar uma agora. Toma essa, quinta série. Não consegui de novo, mano. Proteger ali. Não dá pra não bater em moleque do quarto ano. Vou prestar atenção, mano. Ah, já! Ai! Essa nem deu nada. Vamos várias agora, hein? O Greg tá quase indo pro saco. Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Isso aí sim aí. Preciso mijar num balão. Eu esperava terminar esse lado. Tá, vamos lá então. Raio-x. Vamos... Raio-x não, né? Raio de olho ali. Não rola? Rola, rola sim. Mas que eu tô apertando errado, velho. Não tô apertando no momento certo. E agora não tem coordenador pra salvar você. E ele tá enjoado. Foi pro saco. Você pode usar os itens pra reviver colegas que tombaram. Eu uso o item, não uso. Podemos usar o item aqui, ó. Três moleques. Tá, pode escolher o item e aperte isso. Beleza. Vamos escolher pra reviver esse daqui, ó. Vocês me arrastam pra isso e eu sempre tenho que salvar a pele de vocês. Boa, conseguimos reviver. A gente tem que terminar isso. Tá, já vamos matar esse daqui então. Espero não errar agora. Ué, não... Esse daqui não dá, eu acho, hein, mano. Vamos nesse então. Estou dando totalmente errado, Gólculas. Que bom que eu mudei sua opinião, Super Craig. Quem disse que eu mudei minha opinião? Eu queria pegar esse daqui. Depois pro Super Craig ali. Deixa eu ver qual que eu posso usar. Vamos usar esse daqui agora. Boa, hein. Caraca, mano. Golpe fortíssimo agora. Eles vão atacar. A gente tá só melhorando a proporção de alunos do quarto ano pra cada professor. Caiu de novo, só cai também, mano. Pra uns merdas do quarto ano, até que vocês dão um caldo. Boa, consegui me defender bem. Caiu um pra cada lado então. É minha vez agora. Não aceita isso sem revidar, bom, não. Ah, ele matou um amigo dele, mano. É que sim, hein, mano. Tá, Super Craig agora. Sou eu, Super Craig. Não é que Super Craig não pode fazer muita coisa. Pode pegar esse daqui, ó. Ah, não. Esse daí foi embora já. Então, mano, já que não pode fazer nada, vamos reviver. Restaura um pouco de vida, revive. Vamos lá, reviver, Super Craig. É, ele veio com pouca vida, mas tá lá. Tá vivão aí, pelo menos. Não sei se você sabe, mas o inferno não conhece fúria como a ira do pita. Vamos matar alguém, pelo menos, né? Vamos dar esse poder especial aqui. Caraca. Mano, ele matou os dois, velho. Aí sim. Caraca, o Caio conseguiu matar dois ao mesmo tempo. Aliguamos muitas coisas. Aê, Caio. Mandou bem demais. Acho que teve uma hora que eu chamei o Caio de... De Craig, né? Tá, isso foi bem foda. Somos uma boa equipe. Beleza, isso foi legal. Beleza, eu preciso ainda me acostumar, porque cada personagem tem um tipo de poder, né? No caso nosso, eu preciso ficar apertando o X. No caso do Craig, do Caio, tem que apertar no momento certo. Vamos ver se você quer fazer. Olha só pra você, com todo esse espaço no seu dispositivo. Boa, ele quis fazer uma selfie. Boa, mano. Vamos aqui tirar mais uma foto. Mais um seguidor. O tal de Roman. E você, mulher? Ufa. Como que eu faço pra olhar mesmo? Ela pode querer também. Não acredito que concordei com isso. É, concordou agora. Boa, mano. Mais uma foto. Pareceu rindo ali, ó. Uma tal de Sarah. Vamos dar, então, no pai do Craig para entregar... Ixi, mais seccionistas ali, ó. Você não preencheu a sua kriptonita. Tá achando que é invencível? Nada disso. É contra as ervas. Você tem que ter uma fraqueza. Vai procurar um mosquito. Ele pode te ajudar. Vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa. Vai lá e faz umas missões de super-herói. Só assim vai ter a sua ficha de personagem. Tá, temos que ir na escola. Depois temos que ir lá no padre. E temos que ir lá no mosquito. Antes eu vou lá no pai do Craig. Eu tenho foto de peito, pirralho. Saca só. Não, 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 não. Ah, o pirralho tá comigo. Não quero tretar com eles agora não, velho. Quer tirar selfie, mulher? Mulher não, menina, né? Ela não quer tirar selfie. Vou tirar mesmo assim, velho. Temos seguidores, né? Então temos que colocar fotos sempre que possível. Vamos lá falar com o pai do Craig? Ah, só de boas aqui com a Lexus, minha parceira. Ei, você! Você é amigo do Craig? Você está procurando ele? Eu? Digamos que eu sou um colecionador de arte especializado em uma forma de arte deliciosamente moderna e extremamente confusa conhecida como Yahweh. Já falou isso, mano! Louco, não é? Mas essas coisas valem uma fortuna pro comprador certo. Se encontrar algum desses nas suas aventuras, traga pra mim. Já encontrei, cara. Tá aqui. Eu vou te dar ótimas recompensas. Como que eu faço? Será que eu preciso entregar pra ele aqui? Eu já encontrei, maluco. Deixa eu ver se eu preciso entregar pra ele. Fantasias, mapas, artefatos. Será que tem alguma coisa a mais aqui? É, temos que atingir o rank 3 ali. Podemos mudar algumas coisas? Exclusividade da Ubisoft Club. Ah, mas o nosso poder caiu, velho. Não quero, não. Ainda não sei mexer muito bem nisso. Acabei mudando. Ó, tem melhores, hein? 25 aqui, ó. Não, esse aqui é de 10. Vamos colocar esse de 25. Boa! E aqui não tem nada. Beleza, mano. Pô, eu queria muito saber como eu entrego o quadro pro pai do Craig. É certeza que eu tenho um quadro. Eu peguei. Só que eu não sei como eu faço para entregar. Vamos ver o inventário. Itens de missão. Não, não, não. Componentes. É, sei lá pra onde foi o quadro, velho. O que eu peguei, eu peguei. É certeza. Só que eu não consigo. Ó, temos 2,94 dólares ali. Aí sim, hein, mano. Somos ricos quase. É, não tem como. Vai saber. Se achar mais obras de arte pra minha coleção, me avise. Ah, não. Já falamos. Encontre 10, o Yayo, em South Park. Ah, oi, novato. Do que as crianças estão brincando hoje? Tá, então já entregamos pra ele. Deixa eu ver uma olhada aqui no mapa. Vou tirar uma foto do pai dele, mano. Uma pai da foto dele, vai falar. Boa, mais uma foto para o nosso Instagram. Tá, então temos alguns objetivos. Bom, vamos lá no professor na escola. E depois vamos na igreja, já que é caminho. Ah, oi, você deve ser o novo aluno, certo? Ah, oi, novato. Vem cá, senta aqui. Como eu sou o seu orientador, você pode conversar sobre qualquer coisa, ok? Pois bem, disseram que você quer falar de sexo. Ok, eu tenho muita experiência nesse negócio de sexo, ok? Não precisa ter medo. Ok. Ok, novato. É muito simples quando se trata de sexo. Você só precisa... Você pode começar dizendo se é menino, menina ou outro. Tá, então feminino, outro. Tecnicamente temos o dia todo, mas quanto antes melhor. Vamos no outro. Outro? Você está me dizendo que não é garoto e nem garota? Então você acredita não ter um gênero? Hum, ok. Pode esperar um segundinho? Preciso ligar para o seu espaço. Hum, vai ser rapidinho. Hum, alô? Aqui é o Sr. Mack, o orientador pedagógico. É, sou eu. Eu estou com a sua criança aqui na minha sala e ela acaba de me informar que ele... Ah, hum, ele se identifica como sendo de gênero neutro. Ah, vocês já sabiam. Hum, ok. Não, hum, não. Tudo bem. É que acho que todos pensavam que ele era um menino. Hum, ok. Sim, não, mas ótimo. Está ótimo. Acho que com certeza talvez posso dar conta daqui para frente. Muitíssimo obrigado. Ok. Tchau, tchau. Eu adoro esse cara, mano. Hum, ok. Por essa eu não esperava. Mas não há nada de errado em não se identificar como binário. Você pode ter o sexo que quiser, ok. Ou até não ter nenhum. Tudo bem, tudo bem. Tá, vamos lá. Sexo outro. Mas tome cuidado, ok. Porque tem muitas pessoas que não aceitam que você realmente é. E você terá que lidar com elas, ok. Bom, então volte sempre que quiser. Beleza. Eu quero encontrar o Sr. Garrison, velho. Ou a Srta. Garrison, né. Tá, podemos virar aqui a cadeira. Acho que os alunos do Fundamental se identificam comigo porque eu sou legal. Ok. Ele é muito bom, mano. Tá, vamos sair então. Vamos lá para a sala orientadora. O Sr. McKay. Vamos dar uma olhada aqui agora no mapa. Temos que ir lá na igreja agora falar com o padre, né. Exatamente, mano. Eu não tô lembrando o nome do padre. Ele não aparece tanto assim, né, velho. Aparece bem pouco. É um personagem, velho. Secundário, posso dizer. O jogo de super-herói é chato. O chefe também ainda não encontramos. Ora, ora, ora. Olha só. Uma garota é de gênero neutro. A gente não gosta do seu tipinho, buraco. Vamos dar boas-vindas a essa coisa. Caraca, todo mundo já sabe, mano. Derrote os caipiras. Vamos lá. Iniciar o combate. Ah, eu vou te dar um soco igualzinho eu dei no popó naquela noite. Nossa, cara, vai dar garrafada numa criança, né. Se você tivesse lido a Constituição, ia entender que é meu dever patriótico fulher você. Caraca, garrafada numa criança. Bater em vocês com certeza foi a decisão certa. Nossa vez agora. Vamos embora. Vamos dar um fortão aqui. Fã, o tempo ficou de cagada. Ele é forte, hein, mano. Os caras são fortes, né. São adultos. Nossa, dá umas picudas, velho. Que merda pra você. Umas coladas. Ah, tem uma viagem rápida ali na frente, ó. Amé, ou vai levar um chute no cu, socialista? Cusão. Super Craig. Tá na hora do pipo voar. Vamos lá, velho. Vamos ver. Eu não gostei desse primeiro dele. Vamos tentar esse daqui. Isso aqui na verdade não tem como dar, será? Eu não manjo muito como eu faço pra usar esse daqui. Então vamos usar esse mesmo. Agora foi bom, hein. Agora foi muito bom. Minha vez. Super Craig. Vamos pegar esse. Toma esse foda-se pra você. Boa. Se ao menos você se esforçasse com a sua roupa, como fez com esse golpe. Olha, cara. Você teve sorte de eu aparecer. O Caio tomou ali. Eu não consegui defender ele. Quase morto ali o Caio, velho. Vamos pegar esse com o qual. Vamos pegar esse daqui. Nossa, eu errei. Eu errei todos, mano. Essa deve ter doído. Mas muda muito rápido. Cada hora é um jeito. Deve ter doído, cara. Se eu Caio mais uma, ele morre. Eu vou tacar fogo naqueles é bíblias. Vamos tomar, hein. Tomar outra pedrada. Sei lá se é pedrada. Vai se foder. Eu vou fazer, sabe o que? Agora eu vou... Ai, minha vez. Beleza. ...upar sua vida, velho. Senão você vai morrer, mano. Restaurar o tanto minúsculo da vida. Remove efeitos e status negativos. Restaura um pouco de vida. Remove efeitos. É, só tem isso daqui mesmo, velho. Só um pouco de vida mesmo. Toma, isso. Ah, melhorou bastante, mano. Melhorou tudo, mano. Foi aqui que pediram um soco na cara. Vamos lá, Sporkwag. Vamos tentar acabar com esse cara aqui. Ah, 87% para usar o poder especial. Agora entendi, mano. Vem me pegar, trouxa. Ah, esse foi um golpe no Ego. Ah, ficamos com um escudo ali agora, ó. Caiu, tomou. E viva, viva, Rina. Não morra, novato. Nossa vez, agora estamos quase morrendo. Temos que matar esse cara agora, velho. Vou usar o especial aqui. Não, eu pulei a vez. Pulei o socorro, velho. A intolerância venceu de novo. Eu apertei o botão errado. Ao invés de apertar R1, eu apertei R1. Putz, que zoado, hein, velho. Pelo menos o Craig está com um escudo ali, ó. Ih, rá! Ah, qual é? Vamos ver. O que iria reduzir esses idiotas a cinzas? Já sei. Eu vou dar o especial. Vamos dar o especial do... Do Caio. Cuidado para não apertar o botão errado, né? Pá, 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 pá. Lasers. O especial dele é bem forte. É bem forte mesmo. É para matar os dois, eu acho, hein. Isso serve. Boa, matamos um. O foi dando alzoni agora. O outro está vivão ainda ali. Ah, posso ir finalmente. Valeu. Craig, revive o outro ali. Isso aqui tem como? Restaura, remove. Não temos. Não temos como reviver. Então, vamos na pancada aqui. Vamos usar isso aqui mesmo? Para mim, chega dessa merda. É assim que se causa do... Um quase morto e o outro falta pouco também. Mas aí já era, hein. Não, ainda não morreu. Ele só atira a parada, esse cara aí. Só atira a latinha, nada. Você está me deixando puto. O Super Craig está vivão ainda. Isso aí. Só dá um soquinho nele, Caio. Vamos usar o raio laser mesmo. O mesmo foi errado, mas deu para ganhar dele. Só vai faltar um agora. Super Craig, pronto para servir. Ah, velho. Deixa eu ver qual que você pode usar. Vamos usar esse aqui mesmo. Boa, mano. Morremos ali, mas conseguimos vencer aí os caipiras. Temos ali mais algumas coisas. Boa, mano. Estamos quase na metade de upar, né? Estamos bem zoados. Tem como comer alguma coisa? Não, está mais de boa, né? Vamos aqui liberar essa viagem rápida. E vamos subir lá na igreja agora. Jimmy! Super Jimmy! Os caras colocaram o Jimmy como tipo um flash, mano. Passo rápido, beleza. Agora ele está desbloqueado. Deixa eu dar uma olhada. Temos que subir. Bom, para reto ali não dá para ir. Então temos que voltar. Eu acho que vai estar bloqueado também. Quer tirar foto, mulher? Não quer tirar foto. O cara também não quer. Tirar foto aí, mano. Fica frio, cara. Não quer. E a moça também não quis tirar foto. Vai tomar. Ai, seu bosta. Seu bosta. Sai, estamos gerando o carro. Vaza, vaza, vaza. O dinheiro do caos é uma atitude sábia. O professor caos ali está recrutando. Mano, temos que ir para lá, mas não rola. Eu acho que não tem como subir. Pelo menos por enquanto não tem como. É, não vai ter como subir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos abrir o mapa. Estão vendo que está bloqueado aqui. Então não tem como vir para cá. E para cá também não tem como vir. Dá para subir por aqui. Vamos embora. Oi, bem-vindo ao Raisins. Está sozinho hoje? Sim, pode me acompanhar, gracinha. É demais, né, mano? É aqui, moreco. Peraí, quer isso aqui? Podemos trocar a ideia com uma galera aqui, ó. Eu te conheço de algum lugar. Deixa a selfie comigo, mano. É aqui, moreco. Deixa a selfie aqui dentro. É uma selfie, uma foto mesmo, né? Boa, vamos seguir ela aqui. Uma das nossas garotas Raisins já vai te atender. Ele não ama, gracinha. Ele come pra caralho, né? Eu forrei pelo sal e derrotei todas as filhas. Uau, não sabia que os mosquitos eram tão durões. É bom, já ouviu falar do vírus da seca? Outra porção de asinhas, gracinha. Claro, coloca na minha conta. Esbanjador. Ah, cai fora. Essas mulheres são minhas. Que tipo de super-herói é você? Espera. Ai, meu Deus. Avisão. Meus colegas super-heróis. Eu esqueci completamente. Para trás, tinhosas. O mosquito sabe bem o que está tentando fazer. Ah, do que você está falando, cara? As garotas exigem só a criptorita do mosquito. Você precisa me tirar da... Tá bom, aqui está a sua conta. Nem é bom. Você é total me enfeitiçário. Eu não vou pagar essa conta. Tem que deixar a gorjeta, chupacu. Elas não vão... Elas não vão deixar a gente ir embora sem briga, garoto. Vamos nessa. Beleza, vamos brigar com elas agora. Eu falei que era o Stain, não é o Stain. É o Clyde, né? Se eu não me engano, é o Clyde. Eu vi pela voz, velho. Vamos lá, iniciar o combate. O mosquito vem conosco? Sem chance. Sabe o que é, senhor mosquito? Já falamos que todo mundo aqui é fracassado. Você vai ver. E eu não posso ir agora. Tem uma jarra de limonada também. Elas são fortes, está encantado ainda. Boas-vindas. Mas você precisa de uma transformação total. Fala para o mosquito ter juízo. Isso vai arrancar aí dali. Sério, galera. As asinhas são muito boas. Eita, mano. Tracuidade. Elas enfeitiçaram ele. Pelo golpe, xuxu. Elas enfeitiçaram ele, mano. O mosquito foi encantado. Você pode usar o modo de inspeção para ver mais sobre o estado dele. Você tá forte. Vamos lá, time. Poxa, você não pode usar nada? Ele não pode usar nada, mano. E aí? Pô, aí complica, hein, mano. Modo de inspeção. Deixa eu dar uma olhada. E aí? Estão se divertindo hoje, meninos? Estatus encantado é indicado pelo ícone sobre a barra da vida de mosquito. Aqui você vê efeitos e quando o tempo vai durar. Mais um turno, então. Tá, agora sim podemos atacar aqui. Vambora. Vai bater mulher? Vamos, né? Agora você me deu. Ai, seu docinho. Eita, foram os invisíveis, mas... Ok, vamos ver do que acabar. Não tirou muita vida dela, não, hein? Terrei todos de novo. Essas gracinhas são tão brancinhas. Mano, elas são muito fortes. Não temos o especial ainda. Bom, uma já era pelo menos, velho. Nossa, estou zuniada, mano. Ela tá pegando fogo essa daí. Uma já saiu correndo. Essa tá queimando, boa. Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas. Já veio o mosquito de novo, velho. Deixem o amor da minha vida em paz, pessoal. Olha de currinho. Tá, vamos dar uma olhada. Estamos invisíveis com ele. Não tem como bater no mosquito, não, né? Então vamos pegar essa daqui, então. Ué, não aconteceu nada. Ele protegeu ela, é isso mesmo? Não entendi muito bem o que aconteceu agora, mas vamos tentar acabar com essa daqui, ó. Terrei todos de novo, mano. Essa daqui é a mais forte, eu acho. Não temos o poder especial, não podemos fazer nada aqui agora. Bom, já que não podemos fazer muita coisa... Deixa eu dar uma olhada... Remove efeitos, tautos negativos... Ah, bom, vamos se instaurar aqui, pelo menos. Não foi tudo, mas pelo menos foi uma boa parte ali. Ai, papas, espero que esteja se divertido. Vai tomar um olhado, Jimmy? Ai! É isso aí, só escrotamento. É isso aí, só escrotamento. Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Quase morto ali, hein, mano? Vim me adivinhar que pegar fogo não ia tanto assim. E aí, quer mais alguma coisa? Para de enfeitiçar eles. Essa maldita está enfeitiçando todo mundo, mano. Se preparem para o enxame. Vamos lá, vamos acabar com ela aqui. Eu não vou usar o especial dele, porque não pegaria todas elas, né? Essa daqui já era. Boa, mano! Uma já foi. Peço rápido na linha de partida. Agora o Jimmy está contra nós, né? Mas essa é a sua esperada. Ele é rápido, né, mano? Caraca, é o flash mesmo. Você não parece muito bem, novato. Relaxa, relaxa que eu estou bem. Não podemos atingir muita gente aqui, ó. Essa daqui já era, vai sair correndo. Boa. Bom, como não podemos atingir muita gente, eu vou fazer o seguinte, vou recuperar minha vida aqui. Não rola recuperar a vida. Eu tenho apenas uma parada ali. Aí complica demais, hein, mano? Eu não posso chegar nelas, bom. E agora? Agora ferrou. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Quando tem dúvida, só que alguma coisa com vontade. Essa daqui não recupera a vida não, né? Ah, recuperou até. Boa. Estou me sentindo meio irado agora. Não vou mentir. Vamos lá, Pipa. Pipa também não pode fazer nada, porque o Jimmy está lá na frente das minas aqui, ó. Será que tem como atingir ele? Eu acho que atingi todos os da fileira aqui mesmo, né? Então, vamos embora. Boa, atingi todos os da fileira, velho. Vamos embora. Não vou mentir. Vai doer pra cá. O melhor especial mesmo é do Pipa aqui. Ai. De uma criatura desajeitada pra outra, eu salto. Mas pelo menos levamos uma ali. Só vai faltar uma agora. Que é a mais forte, né? Que ela fica enfeitiçando ali. Boa, vamos lá. Está bloqueado? Não, está de boa. Vamos ver. Vamos jogar esse daqui. É só acertar o tempo ali, mano. Ai, meu Deus. Que nojo, cara. Eu não vou poder acertar ela agora, porque eu estou fora da parada. Então, vamos finalizar o turno aqui. Ai, minha vez. Beleza. E aqui também está bloqueado. Ai, complica, hein, velho. Será que eu acerto ela mesmo, passando por ele? Será que eu acho que eu vou acertar ele, né, mano? Dar uma olhada. Cancelar. Finalizar o turno. Ser obrigado a finalizar o turno de novo. Porque não está tendo como. Deixa eu ver se acerta ela, vai. Vamos tentar. Deixa eu ver. Versão barométrica 1014. Uma leve brisa excelente. Concele proteção. Ah, vou pegar proteção, galera. Pode contar comigo. Eu estava precisando. Ai, o mosquito já acaba com ela depois. Vou falar para adiantar o seu pedido. Boa. Passou pelo mosquito. Pegou ali o pipa. Não morreu ainda, hein? Morreu. Boa, mano. Conseguimos vencer. E não morreu ninguém, né? Não morreu só o time. Boa, derrote oito garotos, né? Temos que derrotar mais quatro agora. Vamos, essa é a nossa chance. Aquelas vagabonas são a minha kriptonita. E você deve ter me salvado bem a tempo. Estou eternamente em dívida com você, super-pessoa. Qual é a sua kriptonita? Cara, você não pode ser um super-herói sem um calcanhar de Aquiles. Alguma fominha? Algum problema emocional? Tem que ter alguma coisa. Olha, tudo bem. Estou no seu time, super-pessoa. Você pode me contar? Tá, deixa eu ver sua ficha de personagem. Beleza, temos aqui. Vamos escolher nossa kriptonita agora. Sexionistas, garotas risings, caóticos, idosos, ninjas, vampiros ou caranguejos. Mano, vamos pegar os caranguejos, velho. Os vampiros. Vamos pegar o caranguejo que é o mais bizarro. Beleza, então estamos completando nossa ficha ali. Sexo e gênero outro. Kriptonita, caranguejo. Beleza, tá então, mano. Conseguimos ali o mosquito. Você pode usar o aplicativo Aliados para editar a equipe. Boa, mano. Pegue seu telefone. Vamos lá, então. Comprar aqui um taco. Deixa eu só dar uma olhada. Artefatos. Não temos nada mais forte. Temos aqui mais forte, hein. Trinta. Boa. Vamos aqui aumentando. Ficha de personagem. Ainda não está completa. Faltam aí algumas coisas, né, para completar ela. Só tirar essas notificações aqui. Boa, mano. Artefatos. Tem uma notificação em artefatos aqui. Nem sei se saiu ou não saiu. Saiu. Boa. Deixa eu ver onde temos que ir agora. Bom, temos o padre ali. Onde é esse negócio de taco? Temos que ir comprar um taco. É aqui, ó. Nossa, é lá embaixo. Então vamos usar aqui a viagem rápida, né. Deixa eu ver. Temos a viagem rápida por aqui por cima. Eu acho que não, hein, mano. Temos só aqui do lado uma viagem rápida, se eu não me engano. Ué, eu tinha desbloqueado uma viagem rápida aqui. Por aqui, velho. Mas só voltar que eu vou achar. Vamos embora. Estamos meio cansados, né. Meio, sei lá. Meio sem vida, parece. Geralmente esses caras que andam no meio da rua assim não conseguem. Não dá para atirar selfie. Você menor está se aproximando de uma área de substâncias controladas. O negócio está louco para me dar tiro, velho. Está louco. Tá, era por aqui a viagem rápida que tínhamos desbloqueado. Vá ao Tacos do Freeman. Vamos embora. Às vezes eu me confundo com os personagens. Eu conheço outros personagens sem a fantasia. Mas às vezes eu me confundo com alguns deles. Já que não passa sempre, né. Esses episódios que eles estão fantasiados. E são muitos, velho. Tem muitos mesmo. Então, às vezes eu me confundo. Eu sei quem é quem. Mas às vezes eu me confundo com os nomes mesmo. Nós estamos em outro lugar aqui já, hein. Estamos completamente em outro lugar. Bom, é só descer aqui. É só descer que vamos chegar lá nos Tacos. Hum, mas tem lava aqui. Aí ferrou, hein, velho. Aí ferrou demais. Tem que dar toda a volta pelo outro lado agora. Beleza, é só ir reto agora que vamos chegar. Foi aqui que eu desbloquei a parada, ó. Domingo todos os títulos de ficha de personagem. Detonador de rises. Você ouve interromper o fluxo do carro? Claro, vou deixar você entrar no banco. Depois da queda do mercado. Tá exatamente aqui, velho. Freeman's Taco. Vambora. Bem-vindo ao Tacos do Freeman. Se você tiver alguém que eu possa ajudar, bem... Morgan Freeman. Agora que eu entendi. Ai, caraca. Esses caras são fodas, viu, mano? Peraí, o que eu faço? Comerciante. Aqui no Tacos do Freeman, é... Faça você mesmo. Você sabe o que é isso, não sabe? Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez. Tá, vamos lá então. Pegue o telefone. Você pode combinar os alimentos que bem entender. Vamos começar com o básico. Um burrito. Uma tortilha quentinha enrolada em... Alguma coisa. Ah, então podemos comprar vida aqui. Aqui, você vai precisar disso para começar. Isso aqui... Muito, Boris. Agora que você já sentiu o gostinho, vamos nos aprofundar. Você pode transformar alimentos no que bem entender. Vá em frente. Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma entilada. Parabéns. Você usou uma enchilada e um burrito para criar um enchilito. Essa é a primeira vez que alguém faz isso. Ah, que se dane. Tome mais umas receitas. Pode ser até que isso salve a sua pele. Valeu, Morgan Freeman. Ganhamos aí mais muitas coisas, mais receitas. Tirar uma selfie. Agora eu só posso documentar este momento da história humana. Com a selfie. Boa. Vamos tirar uma selfie com o Morgan Freeman. É isso aí, mano. Boa. Até então, temos um novo seguidor. E que seguidor, né? Tá. A gente nunca mais vai fazer isso. Beleza. Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no objetivo. Bom, objetivo cumprido. Agora sim, temos que encontrar o padre. Eu acho que é o último, ou na verdade, o único objetivo aqui que temos. Só que eu não sei se eu estou pronto para encontrar ele. Porque eu acho que eu não estou tão forte ainda. Casa do Craig. Vermissão. Deixa eu ver se estão na lista. Exibir missões, ó. Temos ali o padre. Temos ali os tesouros. Domine todos os títulos. Descubra quem está riscando o carro do range. É, são esses aí que eu preciso. Esse 20 aí do lado é o que, hein, mano? Bom, não sei quem souberam que esse 20 do lado. Diga aí nos comentários. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Estou ficando por aqui. Dê um like. O favorito do vídeo se você gostou e vai ajudar a divulgação do canal. Se tiverem gostando dessa série, deixem like. Comentem aí também. Que vocês me ajudam muito assim. Beleza? Bom, galera. Então é isso. Estou ficando por aqui. Muito obrigado pela visualização. E até mais.